Hoje é sexta-feira Eu vou pegar meu paredão Vou te levar novinha pra esconder esse gemidão E eu me amarro no teu jeito, tu descendo até o chão Sei que você tá querendo, vai sentir meu pancadão Todo final de semana eu encontro uma paisada Tocando minha CDs, tem que respeitar a pancada Novinha, vem fazer amor Entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão Escutando meu paredão Novinha, vem fazer amor Entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão Escutando meu paredão Vitória balança Galera do forró, levando, bora tudo Hoje é sexta-feira Eu vou pegar meu paredão Vou te levar novinha pra esconder esse gemidão E eu me amarro no teu jeito, tu descendo até o chão Sei que você tá querendo, vai sentir meu pancadão Todo final de semana eu encontro uma paisada Tocando minha CDs, tem que respeitar a pancada Novinha, vem fazer amor Entra aqui no meu carrão Entra aqui no meu carrão Agora faz o gemidão Vai escutando meu paredão Eu, parceiro Patrícia de Quixada A G Produções Olha a bala aí Isso é bizarra de ouro ao vivo Galera do forró, lavada, swingada, bora gente Qualidade profissionalista Meu parceiro Pedro Gesson do Rio de Janeiro Vou demorar Eu não faço assim Olha a bala, e olha a bala Olha a bala, novinha vai disparar E olha a bala, olha a bala Olha a bala, ta-ta-ra-ta-ra-ta-ta Mas olha a bala, e olha a bala Olha a bala, novinha vai disparar E olha a bala, olha a bala Olha a bala, ta-ta-ra-ta-ra-ta-ta Eu tô na mira da metralhadora, ela vai levar rajada, ela não tem medo de atirar Mas o problema é que ela é desmatelada, não tá nem aí pra nada, você vai se apaixonar Eu tô na mira da metralhadora, ela vai levar rajada, ela não tem medo de atirar Mas o problema é que ela é desmatelada, não tá nem aí pra nada, você vai se apaixonar E olha pra lá, olha pra lá Olha a bala, novinha vai disparar E olha a bala, olha a bala, olha a bala Mas olha a bala, e olha a bala Olha a bala, novinha vai disparar E olha a bala, olha a bala, olha a bala Bota o braço, bora o meu parceiro do tru, do tru e porro leva no chão Entrou na mira da medalha, a dora dela vai levar a rachada Ela não tem medo de atirar, mas o problema é que ela é desmatelada Não tá nem aí pra nada, você vai se apaixonar Entrou na mira da medalha, a dora dela vai levar a rachada Ela não tem medo de atirar, mas o problema é que ela é desmatelada Não tá nem aí pra nada, você vai se apaixonar E olha a bala, olha a bala, olha a bala, novinha vai disparar E olha a bala, olha a bala, olha a bala Mas olha, e olha, e olha, e olha, olha a bala Olha a bala, olha a bala, novinha vai disparar E olha a bala, olha a bala, olha a bala Mas olha, e olha, e olha, e olha, olha a bala Olha a bala, olha a bala, novinha vai disparar E olha a bala, olha a bala, olha a bala Olha a bala novinha vai disparar E olha a bala, olha a bala Olha a bala, olha a bala Mas olha, 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 olha Olha o pincel daí Olha a bala Eu morava no interior Era um cara pobre, despojo, trabalhador Queria um esquema, mas era um pobre, coitado Tudo que eu tinha era só um do quadrado Cansado de sofrer, de ser humilhado Cobri o paredão pra botar no do quadrado Um pobre, coitado, um interior Agora pegou a fama Papariqueiro e pegador E arregaça o som, bota ele pra falar Dentro do do quadrado as novinhas querem entrar E arregaça o som, e não tem complicação E arregaça o som, bota ele pra falar Dentro do do quadrado as novinhas querem entrar E arregaça o som, e não tem complicação Pode montar a farra que eu levo meu paredão Corajão do paredão Eu morava no interior Era um cara pobre, despojo, trabalhador Queria um esquema, mas era um pobre, coitado Tudo que eu tinha era só um do quadrado Cansado de sofrer, de ser humilhado Cobri o paredão pra botar no do quadrado Um pobre, coitado, um interior Agora pegou a fama Papariqueiro e pegador E arregaça o som, bota ele pra falar Dentro do do quadrado as novinhas querem entrar E arregaça o som, e não tem complicação E arregaça o som, bota ele pra falar Dentro do do quadrado as novinhas querem entrar E arregaça o som, e não tem complicação Pode montar a farra que eu levo meu paredão Chama a pesada aí Aqui é a diferença, ô doidinho E agora vai lançar Ao vivo A vaca da leite O caluno bebe cano e cachorro é raparigueiro Só com medo da cachorrada A vaca da leite O caluno bebe cano e cachorro é raparigueiro Com medo da cachorrada Só com as cachorrada Só com as cachorras Bebendo e raparigando Eu que mando nessa porra O caluno bebe cano e legendas E arregaça o som, e não tem complicação Só com as cachorras Bebendo e raparigando Eu que mando nessa porra A cabecostosa Mas eu gosto é da cachorra Que sobe no bar Gum Que agita essa historra A cabecostosa Mas eu gosto é da cachorra Que sobe no bar Gum Só com as cachorras Só com as cachorras, só com as cachorras, só com as cachorras, bebendo e raparigando, eu que mando nessa porra A vaca dá leite, o galo não é brilhando, cachorra é raparigando, só com bem na cachorrada A vaca dá leite, o galo não é brilhando, cachorra é raparigando, só com as cachorras, só com as cachorras, só com as cachorras, bebendo e raparigando, eu que mando nessa porra A vaca dá leite, o galo não é brilhando, só com as cachorras, 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 bebendo e raparigando, eu que mando nessa porra O repertório mais apaixonado pra você A volta do tempo vai girar, eu sei Vai colocar tudo no lugar Eu sei Até aquele amor que um dia me fez chorar Vai querer voltar pela estrada do arrependimento Vai chorar a todo momento E eu já tenho ensaiado tudo pra falar Não me leva mal, mas pode ir embora Meu coração já tem um novo amor agora Não me leva mal, mas pode ir embora E nunca mais venha bater em minha porta Não me leva mal, mas pode ir embora Meu coração já tem um novo amor agora Não me leva mal, mas pode ir embora E nunca mais venha bater em minha porta A volta do tempo vai girando Eu sei, vai colocar tudo no lugar Eu sei, até aquele amor que um dia me fez chorar Vai querer voltar pela estrada do arrependimento Vai chorar todo momento E eu já tenho ensaiado tudo pra falar Não me leva a mão, mas pode ir embora Meu coração já tem um novo amor agora Não me leva a mão, mas pode ir embora Que nunca mais venha bater em minha porta Não me leva a mão, mas pode ir embora Meu coração já tem um novo amor agora Não me leva a mão, mas pode ir embora Que nunca mais venha bater em minha porta Eu botei uma banda pra tocar forró de homem, não precisa de pirula, swing aqui tem nome Tem que ter swing pro forrozeiro dançar, tem que ter balanço pra banda copinha Eu botei uma banda pra tocar forró de homem, não precisa de pirula, swing aqui tem nome Tem que ter swing pro forrozeiro dançar, tem que ter balanço pra banda copinha Eu toco forró do jeito que Luiz deixou, o forró tem que ser pé duro, o povo complicou Eu toco forró do jeito que Luiz deixou, o forró tem que ser pé duro, o povo complicou Eu botei uma banda pra tocar forró de homem, não precisa de pirula, swing aqui tem nome Tem que ter swing pro forrozeiro dançar, tem que ter balanço pra banda copinha Eu botei uma banda pra tocar forró de homem, não precisa de pirula, swing aqui tem nome Tem que ter swing pro forrozeiro dançar, tem que ter balanço pra banda copinha Eu toco forró do jeito que Luiz deixou, o forró tem que ser pé duro, o povo complicou Eu toco forró do jeito que Luiz deixou, o forró tem que ser pé duro, chama a pisada Para a coxí Para a coxí Para a coxí Para a coxí Hoje eu acordei sentindo pauta, o som do chuveiro ligado, o cheiro do shampoo Que performava o quarto com álcool de manhã Com boca de batom no meu espelho, cantor do quarto, travesseiro ainda tá jogado Todo empoeirado Já me faz mais uma vez, da última vez, mas parece que fui ontem E a saudade não me deixa não Só restou com o coração vazio, o resto você pegou Vou rodar toda a cidade, te trazer de volta, meu amor Só restou com o coração vazio, o resto você pegou Você pegou Vou rodar toda a cidade, te trazer de volta, meu amor Vou rodar toda a cidade, meu amor Divuiria... Vou demora Hoje eu acordo sentindo a pauta O som do chuveiro ligado O cheiro do chacu Que perfumava o barco O fogo de manhã Um botão de batom no meu espelho Um botão do plato Travesseira ainda tá jogado Tá todo empoeirado Já não faz mais um mês Da última vez Mas parece que foi ontem E a saudade não me deixa não Só restou pro coração vazio O resto você pegou Vou rodar toda a cidade E te trazer de volta Meu amor Só restou um coração vazio O resto você levou Você levou Vou rodar toda a cidade E te trazer de volta Meu amor Galera do porro lá Pra dar desligada Opa, deixa eu E te trazer de volta Lama, rabeira, o papo e isso-pé é esse patrício de queixada Você de lá e eu de cá Olhando o mesmo céu Em distância cruel Eu assisto o tempo passar Tento me despeçar Olhando o celular Metade do meu coração Só quer te ver de novo E a outra só pensa em você Não tem nenhum espaço Pra eu amar outra pessoa Em mim só existe você E nessas horas Meu sorriso é passageiro É aí que eu pensei A falta que me faz você É nessas horas Eu não ligo pra dinheiro Pra eu me sentir em pé Só preciso de você De você Eu parceiro Pedro Gesso Esse é Morão Corajão do Paredão Você de lá e eu de cá Olhando o mesmo céu Que distância cruel Eu assisto o tempo passar Tento me despeçar Olhando o celular Metade do meu coração Só quer te ver de novo E a outra só pensa em você E a outra só pensa em você Não tem nenhum espaço Pra eu amar outra pessoa Em mim só existe você E nessas horas E nessas horas Meu sorriso é passageiro É aí que eu pensei A falta que me faz você É nessas horas Eu não ligo pra dinheiro Pra eu me sentir em pé Pra eu me sentir em pé Só preciso de você E nessas horas Meu sorriso é passageiro É aí que eu pensei A falta que me faz você É nessas horas Eu não ligo pra dinheiro Pra eu me sentir em pé Só preciso de você De você De você De você De você Mais uma pra curtir se apaixonar É, beleza Eu passei lá, filho do carvalho Bora, sandara, bora o que eu sei Galera, você bateu no forró É, agora tá com tempo pra me esquentar Agora diz que minha mãe que vai mudar Eu sei que a cena é forte e vai doer agora Arrume a minha mala, tô caindo Você não percebeu, mas esfriou Caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo, amor, eu tô fingindo A mala é falsa, amor Engola o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor A dar minha sede de fazer, amor A mala é falsa, amor Engola o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor A dar minha sede de fazer, amor Meu parceiro, filha, pancadão Forajando o paredão Anda, parça, metem acessórios É, agora tá com tempo pra me esquentar Agora diz que minha mãe que vai mudar Eu sei que a cena é forte e vai doer agora Arrume a minha mala, tô caindo Você não percebeu, mas esfriou Caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo, amor, eu tô fingindo A mala é falsa, amor Engola o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor A dar minha sede de fazer, amor A mala é falsa, amor Engola o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor A dar minha sede de fazer, amor Engola o choro, filha, 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 filha Chama Ao vivo Em você, seu amigo inocentado Eu prefiro ser doido do nada Onde é que eu vou guardar todo esse amor E todo aqui me fala Como é que eu vou pegar na sua mão E não poder te levar pra casa E me cato bem fácil da sua boca E não poder Beija lá Beija lá Mais um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me encontrar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Eu não quero que aconteça Pra ter só amizade que esqueça Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito e gritando te amo Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito e gritando te amo Tem que ser seu amigo inocentado Eu prefiro ser doido do nada Onde é que eu vou guardar todo esse amor E tem lá que me fala Como é que eu vou pegar na sua mão E não poder te levar pra casa E me cato bem fácil da sua boca E não poder Beija lá Mais um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Pra ter só amizade que esqueça Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito e gritando te amo Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito e gritando te amo Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito e gritando te amo Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito e gritando te amo Música Falando de amor, isso é bizarro de amor Por que tá me ligando, querendo saber aonde vou estar Tá me sufocando, tá me rastreando, deixa eu explicar Eu sou independente, não te vejo nem satisfação Você não é minha dona, sai da minha cola e não muda Você não manda em mim, eu vou te mostrar O que tem o meu emprego, meu dinheiro pra gastar Você não manda em mim, eu vou te mostrar O que tem o meu emprego, meu dinheiro pra gastar Por que tá me ligando, querendo saber aonde vou estar Tá me sufocando, tá me rastreando, deixa eu explicar Eu sou independente, não te vejo nem satisfação Você não é minha dona, sai da minha cola e não muda Você não manda em mim, eu vou te mostrar O que tem o meu emprego, meu dinheiro pra gastar Você não manda em mim, eu vou te mostrar O que tem o meu emprego, meu dinheiro pra gastar Eu sou independente, não te vejo nem satisfação Eu sou independente, não te vejo nem satisfação Eu sou independente, não te vejo nem satisfação Você não manda em mim, eu vou te mostrar